Alright Entre ele e o bezerrinho Mas o negócio é que eu peguei Amor pelo bichinho Ela foi embora e me difamou Pras amigas E só de raiva comprei mais uma Vaquinha E passou o tempo Investimento crescendo E agora ela me quer só porque É um sacro, põe, cara Tô contando os gatinho Ganhando dinheirinho Mais de mil alqueirinho E ela tá dando em cima de mim Querendo voltar Só que vale lembrar Se negou nosso bezerro Agora eu que vou te negar Tô contando os gatinho Ganhando dinheirinho Mais de mil alqueirinho E ela tá dando em cima de mim Querendo voltar Só que vale lembrar Se negou nosso bezerro Agora eu que vou te negar Tô contando os gatinho Cheguei com um bezerrinho Pra morar no seu quintal Em vez de chamar ele Chamou foi eu de animal Pediu pra eu escolher Entre ela e o bezerrinho Mas o negócio é que eu peguei Amor pelo bichinho Ela foi embora e me difamou Pras amigas E só de raiva comprei mais uma Tavaquinha E passou o tempo Investimento crescendo E agora ela me quer Só porque Tô contando os gatinho Ganhando dinheirinho Mais de mil alqueirinho E ela tá dando em cima de mim Querendo voltar Só que vale lembrar Se negou nosso bezerro Agora eu que vou te negar Tô contando os gatinho Ganhando dinheirinho Mais de mil alqueirinho E ela tá dando em cima de mim Querendo voltar Só que vale lembrar Se negou nosso bezerro Agora eu que vou te negar Tô contando os gatinho 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 Obrigado.